Olá a todos, bem-vindos a nossa primeira videoaula de GIMP. O GIMP, também conhecido como GIMP, é o GNU Image Manipulation Program, ou Programa de Manipulação de Imagem GNU. Como o próprio nome sugere, ele é licenciado pela GNU, a licença GNU. A licença GNU é famosa principalmente por ser a licença adotada para o sistema Linux, o kernel do Linux. Isso significa que o software vai ser sempre livre. A licença GNU permite que você faça o download do código fonte do programa, ou seja, como ele foi feito. Se você for um desenvolvedor, óbvio, você tiver conhecimento, você pode fazer todas as mudanças que achar necessário. Pode melhorar o software. Contanto que as modificações resultantes sejam distribuídas sob a mesma licença. Ou seja, o GIMP sempre será um software livre. O GIMP é um software de manipulação de imagem, como nós já dissemos, e ele é comparado muitas vezes ao Adobe Photoshop. No entanto, ele não é, em momento algum, é importante ressaltar que ele, em momento algum, pretende se tornar um Adobe Photoshop. O GIMP é um software próprio, com um roadmap próprio, tem um ciclo de desenvolvimento próprio, e tem suas ferramentas próprias. Portanto, você pode encontrar algumas ferramentas ferramentas semelhantes no GIMP e no Photoshop, assim como em vários outros softwares de edição de imagem. E você pode também não encontrar uma série de ferramentas do Photoshop no GIMP, e vice-versa. Algumas ferramentas que você não encontra no Photoshop estão disponíveis no GIMP. Bom, este é o site oficial do GIMP, www.gimp.org. E para você fazer um download, é só clicar aqui. Ele é gratuito, e ele é distribuído da seguinte forma. Você pode optar pelo source, o código fonte. Aqui não é um binário, então não é um programa propriamente dito, mas o código fonte do programa. Se você for um desenvolvedor, essa é a sua versão. Ou se você quiser compilá-lo. As versões principais de binários estão aqui, para Unix, incluindo Linux, para Windows e para Mac OS X. Se você entrar, por exemplo, na página de download para Linux, você vai ver o GIMP distribuído para as versões do Debian, e todas as distribuições baseadas no Debian, que utilizam pacotes Debian. O Fedora Core, distribuições baseadas no pacote RPM, baseadas no Fedora. O SUSE, também que utiliza RPM. O Gentoo, os Lacker, e você ainda encontra para outros Unix. No caso aqui, o FreeBSD e os Solaris. Voltando aqui, acessando agora a parte do Windows, você tem aqui um link para o Automated Installer. Clicando aqui, você vai para a página do GIMP para Windows. É só clicar aqui na parte Download, na versão estável, Stable Version, e você vai poder fazer o download aqui. Você pode ver que ele tem um pouco mais de 7 MB. No entanto, o GIMP, ele precisa das bibliotecas GTK+, que seria o GTK 2. O GTK são bibliotecas gráficas. Geralmente, elas já vêm instaladas na maioria das distribuições Linux, principalmente as que vêm com o ambiente gráfico GNOME, que é esse que eu estou utilizando aqui. No entanto, no Windows nós não temos esse ambiente gráfico, por isso você precisa do GTK. É só fazer o download do GTK aqui, fazer a instalação. Tem a versão, essa é para Windows 2000 e XP, e no a mais novos. E essa daqui é a versão para Windows 98, ME e NT4. Fez o download, instalou aqui a versão correta do GTK, é só fazer a instalação do GIMP para Windows. Fora isso, você ainda tem a versão para o Mac OS X. A versão para o Mac está aqui. É só clicar aqui e fazer o download do arquivo DMG. No entanto, vale ressaltar que para você rodar o GIMP no Mac, você precisa do X11, o XWindows System. O X11 que está disponível no próprio site da Apple. Você encontra o link logo aqui embaixo nos requerimentos. Diretamente do site da Apple, você pode fazer o download do X11, o X. O XWindows System, que é o sistema de janelas. Esse sistema é muito popular no Linux. E hoje faz parte também do Mac. É só vir aqui e fazer o download. Olha lá, 43 MB de brinde, instalando o X11 no Mac. Você ainda vai poder rodar uma série de outros aplicativos disponíveis para Linux no Mac. Dentre eles, o famoso OpenOffice. Bom, fez o download do GIMP e instalou. Agora vamos abrir. Eu estou utilizando aqui, como vocês podem perceber, o ambiente Linux. No caso, estou utilizando aqui o Ubuntu. Ubuntu 6.10. A versão que eu tenho aqui do GIMP é a 2.2. Está aqui. Bom, acessei ali no gráficos, editor de imagens GIMP. aberto o GIMP, ele geralmente inicia uma dica, uma dica para você conhecer alguns atalhos, alguns comandos, algumas opções, recursos, etc. Essa daqui é a interface do GIMP. Bom, a primeira vista, ela pode parecer um tanto diferente com a de outros programas. Por um motivo simples, ele possui principalmente duas janelas separadas. E o GIMP trabalha com janelas soltas. Ele não trabalha com, não é um software apenas que agrupa todas as janelas, como é o caso do Adobe Photoshop. O GIMP, ele trabalha com janelas separadas. Muita gente reclama disso, mas o GIMP trabalha desta forma, principalmente por ele ter sido originalmente escrito para o Unix e Linux. E a maioria dos ambientes gráficos para Linux, dentre eles o Gnome, que é esse que eu estou utilizando, tem esse recurso aqui de múltiplas áreas de trabalho. Então, você clica aqui do lado e você tem uma nova área de trabalho. Todas as janelas desaparecem, é como se você tivesse um segundo monitor. Então, você pode, de repente, até pegar esta parte de camadas, mover para a próxima área de trabalho e trabalhar com duas áreas de trabalho. Nada te impede, ou mais, 20 áreas de trabalho, se forem necessárias. Você pode colocar quantas áreas de trabalho você quiser aqui. No Windows, a gente não tem esse recurso, infelizmente. Então, o pessoal tem que trabalhar com uma área de trabalho só, aquela área do Windows mesmo, aquele desktop padrão. Bom, esta aqui, como vocês perceberam, é a barra de ferramentas, é a barra principal de ferramentas do GIMP. E essa é a janela principal do GIMP. Esta janela aqui não pode ser fechada. Se você fechar esta janela, ele vai fechar o GIMP inteiro. Bom, aqui você tem aqui as ferramentas, todas as ferramentas do GIMP. Nós vamos nos aprofundar uma por uma, mais tarde, nas próximas aulas. Aqui você tem a ferramenta de cor. Você tem a ferramenta de cor de frente e a de fundo. Você pode dar um duplo clique e escolher a cor que você quer colocar na frente ou no fundo. Aqui à direita nós temos as opções do pincel, a textura ativa, no caso o pincel ativo, o pincel selecionado, a textura selecionada e o degradê selecionado. Mais abaixo nós temos aqui a ferramenta referente, as opções referentes à ferramenta selecionada. Então, por exemplo, se eu pegar a ferramenta seleção, ele vai me mostrar as opções referentes a essa ferramenta selecionada, a ferramenta seleção. Se eu pegar, por exemplo, a ferramenta texto, ele vai me mostrar as opções da ferramenta texto aqui embaixo. Já na outra janela, nós temos aqui as camadas. Olha só, tem várias abas aqui. As camadas, os canais, incluindo aqui as máscaras, os vetores e o histórico de ações que você fez. Tudo o que você faz, você pode desfazer. É só vir aqui e ir desfazendo ação por ação. Se você fizer alguma coisa errada, é só voltar. Mais abaixo, nós temos os pincéis, as texturas e os degradês. Bom, essa é a área de trabalho do GIMP. Para criar um novo documento, é só vir aqui em arquivo, novo. Você tem aqui diversos modelos que o GIMP te fornece. Dentre eles aqui, por exemplo, os tamanhos mais comuns para papéis de parede, dependendo da sua resolução aqui. Mais abaixo, nós temos aqui páginas, formatos de páginas comuns. O A4 é o mais comum. É o mais utilizado nessas impressoras jato de tinta. Mas você tem o A3, o A5, todos os formatos comuns aqui você tem. Nós temos o Letter, o Legal, todos os formatos. Tem aqui alguns formatos adicionais. Dentre eles, olha aqui, capinha de CD, capa de disquete, banner de internet. Esse aqui é o formato padrão, né? 4,68 por 60 pixels. E tem aquele banner grandão que pega o topo inteiro, tá? Aqui, formatos de vídeo aqui embaixo. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o tamanho 1024 por 768, que é essa a resolução que eu estou utilizando aqui. São 1024 pixels de largura, 768 pixels de altura. Aqui, você tem a unidade de medida que você quer trabalhar. O pixel é voltado para a internet, para a web, para alguma apresentação, alguma coisa que vai ser utilizada online, no computador. Então, um pixel nada mais é do que um ponto luminoso. Então, para você ter uma ideia, essa resolução que eu estou utilizando aqui, ela tem 1024 pixels de largura. Isso significa que de ponta a ponta da tela, tem 1024 pontos luminosos. E de altura, 768 pontos luminosos, que é justamente o tamanho de imagem que eu coloquei aqui. Se eu utilizar uma resolução mais alta, ele vai ter mais pontos. As imagens vão ficar um pouco menores, no entanto, com uma resolução muito maior. São mais pontos, portanto, maior a resolução. Você pode trabalhar também com polegada, milímetro, pontos e vários outros formatos. É só clicar aqui e selecionar. Fora isso, você ainda tem aqui a opção de trabalhar no formato retrato ou paisagem. Nas opções avançadas, você pode trabalhar com os DPI, dots per inch. São os pontos por polegada. Se você trabalhar com 72 DPI, significa que em uma polegada, você terá 72 pontos luminosos. Essa resolução, ela é a resolução padrão para ser exibida em monitores. Então, ela é ideal para imagens de internet. Uma imagem que você vai postar no seu blog, etc. Mas ela não tem resolução suficiente para fazer uma impressão. 72 DPI é uma imagem que fica pequena, é uma imagem leve, mas é uma imagem que não tem tanta resolução. Mas no monitor, ela tem uma aparência legal. Por isso, ela é utilizada para a internet. Para impressão, nós recomendamos utilizar pelo menos 300 DPI. São 300 pontos por polegada. Essa daqui já é uma resolução ideal para se fazer, por exemplo, um cartão de visita, um trabalho que vai ser impresso. Eu vou voltar aqui no 72 DPI, que é a resolução padrão para a internet. E aqui nós temos a escala de cores RGB e escala cinza. Vocês podem ver que aqui não tem Pantone e também não tem CMYK. O GIMP não trabalha com CMYK, pelo menos não por enquanto. Existem planos aí de trabalhar no futuro, mas por enquanto ele ainda não trabalha com a escala de cores CMYK. Para quem não conhece, a escala de cores RGB é baseada no RED, GREEN e BLUE. O VERMELHO, VERDE e AZUL. E a AR é a escala de cores utilizada nos monitores. Então, é o ideal para trabalhar com imagem de internet. Já a escala CMYK, que é o CIAN, MAGENTA, YELLOW e K, que é o BLACK. Então, seria o CIANO, o MAGENTA, o AMARELO e o PRETO. É a escala utilizada pela maioria das impressoras. Portanto, se você fizer uma imagem RGB e mandar para a impressora, você vai sofrer aí uma variação de cor. As cores impressas não vão ser muito próximas das cores exibidas na tela. Mas, isso se contorna trabalhando com perfis de cores, que nós vamos aprender um pouco mais à frente. Por isso, o GIMP, muitas pessoas não recomendam ele ainda para trabalhar com gráfica, pelo fato de ele não trabalhar diretamente com CMYK. Mas, você pode fazer perfeitamente um trabalho em RGB, depois passar para um perfil de cores, converter ele para CMYK e fazer a impressão. Sem problemas. Aqui, você tem a opção do plano de fundo. Você quer que o plano de fundo seja preenchido com uma cor por padrão, que seria a cor do plano de fundo, que é a branca, no caso. Você quer que ele seja preenchido com a cor da frente, que no caso é o preto. Branco, ele vai ser sempre branco, independente da cor que estiver ali. Ou transparente. Então, eu vou criar aqui uma imagem com fundo transparente. Aqui, você pode dar um comentário e clique em OK. Pronto. A camada, a camada, perdão, a imagem foi criada. Esse xadrezinho aqui de baixo simboliza de que não existe nada. Simboliza que está transparente. Esse xadrezinho indica o transparente. Como vocês podem perceber aqui na janela de camadas, ele já criou uma camada que é a camada do fundo. Agora, você pode pegar o pincel, o lápis, a ferramenta que você quiser, e começar a desenhar, fazer o que você quiser. Você pode escolher um pincel qualquer aqui, vou pegar a bolinha mesmo, e riscar, rabiscar, e pode começar o seu desenho. Ou trabalhar uma foto, uma imagem, etc. Bom, eu já comecei a fazer diversos riscos aqui. Olha só, eu estou riscando na camada fundo. Indo aqui no histórico, você tem tudo o que eu fiz. Você vai, ó, desfazendo passo por passo, ou refazendo. E você pode ir vendo como foi ficando a sua imagem passo por passo, e desfazer alguma ação que você não quis. Desfiz tudo. Está aqui. Bom, para abrir, vamos fechar essa imagem que eu criei, vamos abrir uma imagem aqui, vou clicar em abrir, olha só, vou abrir um papel de parede. Então, por exemplo, vou abrir esta imagem aqui. Pronto. Com a imagem aberta, nós podemos agora trabalhar ela tranquilamente. Você pode trabalhar com duas, três imagens, quatro imagens, quantas imagens forem necessárias. Então, olha só, eu vou abrir mais uma. Note que cada uma vai ficando em uma janela. Então, é preciso um pouco de costume para não se perder aqui. Mas, depois que você domina as teclas de atalho, você praticamente não precisa dessa ferramenta. Você pode tranquilamente mover para outra área de trabalho e trabalhar aqui, ó. Numa área de trabalho uma imagem, na outra área de trabalho a outra. E se você não quiser trabalhar só com duas, quiser mais, você pode vir aqui e aumentar. Vamos colocar duas linhas. Seis, seis áreas de trabalho, olha lá. Vou colocar em uma linha mesmo para ficar mais fácil de visualizar. Pronto, olha lá. São seis áreas de trabalho. Bom, aberta a imagem, é só trabalhar em cima dela com as próprias ferramentas. Você pode riscar, desenhar, enfim. Você pode fazer uma seleção e trabalhar com essas imagens para lá ou para cá. Você mexe ela, você seleciona e corta. Fiz um corte simples aqui. Você pode copiar, indo em editar. Copiar ou dando o CTRL-C, famoso CTRL-C. No Mac seria o Alt. Mas como você usa o sistema X Window, nem todos os atalhos vão ser modificados. E você cola aqui com o CTRL-V ou indo em editar, colar e pronto. Você tem aqui uma nova imagem colada aqui para você trabalhar junto. Bom, nas próximas aulas nós vamos aprender a trabalhar com as ferramentas. E diretamente com as imagens. Nós vamos aprender o que cada ferramenta faz. Um abraço a todos e até a próxima.